olá pessoal do canal importado aliexpress mais uma vez aqui maico para fazer um box lembrando que esse pacote aqui chegou na sexta feira e eu não estava em casa estava fazendo entrega na rua porque eu vendo apenas pela olx como eu disse em vídeos anteriores já tentei vender pelo mercado livre mas eu nunca consegui vender um produto meus amigos eu não sei que segredo que esse pessoal que vem do mercado livre tem porque eu não conheço segredo se tem segredo eles não passam pra gente vocês sabem disso então graças a deus as minhas vendas estão bombando aqui pela olx eu mesmo juntamente minha esposa fazemos a entrega do produto do cliente e numa dessas entregas o correio chegou aqui justamente ontem na sexta feira e deixou na mão aqui do rapaz que cuida aqui do nosso condomínio nosso condomínio não do condomínio onde a gente mora então pessoal é vamos fazer as preliminares esse pacote trata-se de que de 20 20 batons líquido tá não é da marca menal mas um outro batom inclusive as pessoas que compraram lá fizeram comentários disseram disseram que é muito bom e eu vou mostrar pra vocês aqui né ele foi comprado tá esses batons foram comprados no dia 15 do 10 2016 do ano corrente e recebido hoje aqui ó hoje não gente perdão ontem ontem 23 né que hoje é 24 hoje é sábado né 23 do 12 tá então já não é mais 69 dias então totalizando aí 68 dias corridos bom beleza pessoal ele custou 15 dólares e 80 centos o código de rastreio é esse aqui que não funciona no brasil tá bom beleza e vamos lá ao um box de fato a minha tesourinha já tá bem aqui a minha esposa trouxe né é gente lembrando que eu tô fazendo esse esse box agora de noite utilizando flash da câmera tá bom não é não gosto muito de fazer um box de noite mas para não deixar passar esse produto aqui eu resolvi fazer pra vocês aí tá bom cortar agora aqui né o embrulho o cara mandou bem embaladinha aqui ó embalagem exterior embalagem plástica que é esse plástico aqui né com esse fundo aqui preto todo mundo já conhece e veio dentro de uma caixa de isopor nossa essa caixa de isopor já olhei aqui pessoal toda amassada gente esse pessoal dos correios não tem cuidado com as coisas da gente olha aí pessoal que absurdo a caixa tá aberta aqui ó cara se o cara passou uma fita aqui na caixa mas não teve jeito amassou tanto que a caixa abriu aqui ó veja aí gente tomara que não tenha prejudicado os os batons né vamos agora cortar essa fita que está aqui fechando a caixa né e vamos lá os batons nossa pessoal os batons são lindos viu olha só esse aqui esse batom aqui é o batom roxo tá ver olha amorzinho quiser vim da molhadinha também ó dá uma olhada aqui ó depois te mostro não né eles vêm lacrados aqui ó com esse selo tá esse selo aqui né lacradinho né aí alguns vêm assim lacrado né com selo logo bem aqui na abertura da do dessa parte aqui que essa parte geratória outros não tá então aqui nós temos aqui esse rosto eu falei aí tem o vermelho são 20 batons aí mais um vermelho aí mais um roxo é mais outro roxo nossa irmã do rosto pacas outro roxo e cheio de roxo aqui né espera aí eu acho que foi essas coisas acho que eu escolhi três rostos né chama aqui eu vou ver se eu consigo deixar eles assim bem pezinho eu gostei dessas embalagens e são bonitinhas viu pessoal bonitinhas vamos ver aqui esse azul aqui um azul deixar bem assim filerado tá bom mais um roxo e parece que esse aqui veio não acho que é nossa ele tá seca você aqui ó esse baleiro isso aqui tá seco cara ou é assim mesmo ele parece que tá seco velho velho esse aqui ó tá mais leve do que o outro assim parece que ó a pintura do do coisa a pintura ó como tá aqui ó não tá legal não tá aparecendo lá o fundo o líquido lá dentro ó tá aparecendo lá e tá bem aqui gente ó não é nem o coisa cheio cara que absurdo esse aqui é um roubo viu o outro aqui esse rosa mais um rosa mais um rosa mais um lilás nossa tem tanto lilás lilás e roxo né outro azul outro nossa esse aqui também parece que veio meio riscado assim meio feio de jeito aqui ó esse detalhe aqui ó esse aqui rapaz não compro mais na mão desse vendedor não gostei não os menores que eu comprei daquela vez até que foram legais eu gostei pessoal comprou ninguém reclamo não eita já tá caindo aqui gente olha aí batons a marca desse aqui eu não sei nem que marca é é o tal de soft soft mate soft mate batons soft mate marca chinesa lá né batons mate batão líquido mate agora vamos ver aqui deixa eu terminar aqui o restante tirando tudo tirando tudo tem preto também ó batons preto o pessoal gosta desses preto tem mulheres aqui adoram esses pretos aí tá olha aí ó beleza pura meu caro alguns vieram assim com essa cor com essa como é que eu digo assim pessoal é essa cobertura assim essa cor bem aqui ó do lado de fora já ficou um pouco transparente bem desgastada sei lá aquele lá que eu mostrei naquela hora tá então vamos lá vamos conferir quantos quantos vieram de fato 3 6 9 12 15 18 19 20 realmente vieram 20 deixa eu separar aqui em grupos vai ficar melhor 5 em 5 grupinhos aqui pessoal opa opa aqui já tem 6 né deixa eu botar pra cá esse grupo rapaz se cair um cai todos efeito dominóvel viu complicado pra arrumar assim viu calma aí pessoal ver se eu consigo aqui tá bom gente opa beleza iiii gente tá caindo é tudo aí ó hahaha é demais vamos aqui beleza grupo de 5 4 grupos de 5 20 batons então pessoal esse aí foram os batons né deixa eu dar mais um jogar um foco pra cá essa cor aqui né é uma cor lilás tá bom e as meninas pediram foi muito desse batom lilás aqui ó foi isso que eu pedi também né aqui lilás eu acho que deve ter 1 2 3 4 5 6 tem mais de 8 batons lilás mas só que um diferente do outro um azul assim meio lilás e outro roxo mesmo né então pessoal é esse aqui ó a caixa ficou vazia tá a caixa lá tá vazia lá a caixa de isopor tá bom tudo bem tudo bem gente se você gostou desse vídeo aí deixe seu like o seu joinha pra ajudar o canal tá bom vou jogar mais um pouquinho pra cá pra ajudar o canal a crescer vocês sabem que toda vez que chega material aqui produto eu faço vídeo fiz até vídeo aí gente dos produtos que eu cumpri aqui mesmo na minha cidade vocês sabem disso eu não gosto de deixar vocês sem vídeo tá e eu quero desejar a todos vocês gente um feliz natal um próspero ano novo cheio de realizações cheio de paz muita alegria muito dinheiro no bolso boas vendas pra vocês também tá graças a deus as nossas vendas estão aqui muito boas deus jesus cristo está nos abençoando ricamente e nós estamos aqui na luta pessoal tá a luta e graças a deus está dando tudo certo espero que com vocês deem também tudo certo aí tá bom então se você gostou mais uma vez inscreva-se no canal deixe seu like seu comentário e até o próximo vídeo se deus quiser em nome de jesus tchau pessoal fica com deus até a próxima tchau